Trecho do filme O Grande Ditador de 1940 Confira algumas curiosidades sobre o filme. Foi o primeiro filme falado e o último em que Charlie usava as vestimentas de Carlitos. Foi indicado em cinco categorias no Oscar, mas perdeu em todas. A personagem de Paulette Goddard, esposa de Chaplin, recebeu o nome de Hannah em homenagem à mãe de Chaplin, Hannah Chaplin. Adolf Hitler baniu o filme da Alemanha e de todos os países que estavam sob seu comando. Na ocasião de seu lançamento, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na Segunda Guerra Mundial. A invasão da França por parte dos alemães inspirou Chaplin a incluir o famoso discurso final de O Grande Ditador, pelo discurso foi taxado de comunista. Em verdade, é um discurso humanista, profundo e atual. Confira. O ditador de Toymania, o conquistador de Austerlis, o futuro imperador do mundo. Você precisa falar. Não posso. É preciso. É a nossa única esperança. É a nossa única esperança. Desculpe, mas não quero ser imperador. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao retorno do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência é dura os impietosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplânio e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição. Da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar. Os ditadores morrerão. E o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a estes frutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensarem, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de céus canhões. Não se dediquem a estes homens sobrenaturais. Homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado, tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão. Lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito. O reino de Deus está dentro do homem. Não em um homem, nem em um grupo de homens. Mas em todos os homens. E em você. Vocês, o povo, têm o poder. O poder de criar máquinas. O poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda. E de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente. Que dará ao homem chance para trabalhar. Que dará à juventude um futuro e uma venice tranquila. Prometendo estas coisas. Brutus tem subido ao poder. Mas eles mentem. Eles não cumprirão estas promessas. Jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade. Mas eles escravizam o povo. Agora, vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo. Para derrubar barreiras nacionais. Derrubar a ambição. Com ódio e intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir. 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 Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.